Olha só, nós estamos aqui na Maria Chique Boutique para conferir todas as novidades que estão chegando esta semana das principais marcas que a Márcia trabalha com exclusividade. Começando pela Iodis, que está com uma vitrine maravilhosa em amarelo, chamando pelo ouro, que tem tudo a ver com essa estação. Tudo bem? Tudo bem e você? Peças bonitas, iluminam o inverno. Iluminam o inverno, né? São peças assim, esse tom de amarelo fica lindo para você usar com marrom, com azul marinho, então fica super bonito. E assim, a gente tem algumas peças da Iodis, a gente começou a trabalhar com ela, então a gente procurou assim, comprar o que ela tinha de mais bonita. Tem alguma coisa de vestido de festa também, assim, mas tem muita saia longa, tem muita camisa, tem muita calça flare. Como ela está usando alguma camisa azul, parece de coração, isso é da Iodis. É da Iodis, é uma peça maravilhosa, vem inclusive uma de manga curta que você pode colocar com uma jaquetinha, a gente até colocou ela sem nada, mas pode pôr uma jaquetinha em cima. Ela está com uma calça de couro fake da Cantão, que um lado é malha, o outro é couro fake, aquela calça bem sequinha. Ela tem um zíper na lateral, que é para mostrar bastante o sapato também, que fica bem legal. E as outras marcas? Então, a Cantão, Sacada e Iodis, a gente está mostrando da Sacada um vestido marrom, que é um fio com paetê e fita, que é mais encorpado, ele é maravilhoso, é um vestido só ele, por si fala, pode pôr uma boa bijuteria, a gente colocou com uma clutch bem bonita de pelo, que usa bastante. É um efeito luxuoso, cara do inverno. A calça branca, né Val, que a calça branca é a coqueluche do inverno. Todos os editoriais, inclusive ela está usando, todo mundo falou que o novo preto é o branco no inverno. O novo preto é o branco. Porque eu acho que não tem que ter essa coisa de... Claro que tem cores que são a cara do verão, mas preto e branco são cores básicas. Eu adorei essa sacada, que todo mundo está usando o branco agora no inverno. Eu gosto muito com dourado, acho que dá um efeito aristocrático. Dá, e tem cara de inverno, dá, isso é super legal. Então assim, a loja está cheia de coisa bonita, a gente está com umas peças bem diferenciadas, tem muita saia longa, tem muita peça diferente que você pode mesclar, a gente recebe muita regata ainda para você jogar com as jaquetinhas fake, a gente não mostrou... O cujard não está pesado mesmo. Não está pesado mesmo, ainda não chegou, né? Então assim, está super legal. Muita peça mais curta na frente, mais construída atrás, que é uma tendência, né? Vai pegar. Vai pegar bastante. Muita mistura de material, seda com tricô, seda com paetê, seda com couro, então isso é legal também, que a gente tem bastante na loja. E assim, a gente tem muito aquela moda para o teu dia a dia, para você trabalhar, para você jantar fora, essa é a história da loja. E a gente mostrou também as camisetinhas, que são as camisetinhas, eu falo, é uma moda de brincar, que é a camiseta que fala muito de moda, de tendência, que é as camisetas da Marraes. Porque nós somos exclusivos aqui para Foz do Iguaçu e ela está super bonita e você põe com qualquer peça, fica legal. Muito bem, confira o nosso editorial, passe por aqui e faça a sua seleção. Porque tem muita coisa bonita e todas as peças que você encontra aqui são exclusivas. Confira o nosso editorial e vem até a Maria Chique Boutique. É isso? É isso aí, vai. Obrigado, Marcia. Obrigada a você. A quem sabe muito bem, a quem sabe por gostar, a quem sabe por ver os outros sambar. Porque no samba eu sinto o corpo remexer e é só no samba que eu sinto prazer. A quem sabe muito bem, a quem sabe por gostar, a quem sabe por ver os outros sambar. Mas eu não samba para copiar ninguém, eu samba mesmo com vontade de sambar. Porque no samba eu sinto o corpo remexer e é só no samba que eu sinto prazer. É só no samba que eu sinto prazer. Ah, quem não gosta do samba, não dá valor, não sabe compreender. Um samba quente, harmonioso e buliçoso, mexe com a gente e dá vontade de viver. A minoria diz que não gosta, mas gosta e sofre muito quando vê alguém sambar. Mas força se domina, finge não estar tomadinha pelo samba, louca pra sambar. Tomadinha pelo samba, louca pra sambar. A quem sabe muito bem, a quem sabe por gostar, a quem sabe por ver os outros sambar. Mas eu não samba para copiar ninguém, eu samba mesmo com vontade de sambar. Porque no samba eu sinto o corpo remexer e é só no samba que eu sinto prazer. É só no samba que eu sinto prazer. Ah, quem não gosta do samba, não dá valor, não sabe compreender. Um samba quente, harmonioso e buliçoso, mexe com a gente e dá vontade de viver. A minoria diz que não gosta, mas gosta e sofre muito quando vê alguém sambar. Mas força se domina, finge não estar tomadinha pelo samba, louca pra sambar. Tomadinha pelo samba, louca pra sambar. Mas quem não gosta do samba, não dá valor, não sabe compreender. Um samba quente, harmonioso e buliçoso, mexe com a gente e dá vontade de viver. A minoria diz que não gosta, mas gosta e sofre muito quando vê alguém sambar. A minoria diz que não gosta, mas gosta e sofre muito quando vê alguém sambar.